Já está nas concessionárias da BMW do Brasil a nova versão do BMW X5 híbrido. Confira! A BMW do Brasil lança o novo BMW X5 X-Drive 45e M Sport na rede de concessionárias autorizadas da marca no país. A nova versão híbrida de luxo se junta às demais versões disponíveis do modelo X-Drive 30D, X-Drive 30D M Sport e M50D. Esportivo, sofisticado e tecnológico, o novo BMW X5 híbrido é produzido na fábrica do BMW Group, nos Estados Unidos, e herda o visual consagrado da quarta geração do modelo, apresentada no último Salão do Automóvel. O novo BMW X5 oferece um sistema híbrido de propulsão, combinando um motor a combustão de 2.993 cm³, seis cilindros em linha, com 286 cv de potência. A bateria, de 24 kW de capacidade de energia armazenável, oferece um carregamento completo em cerca de 6 horas e meia no all-box, com capacidade de carga de 3.7 kWh. A autonomia elétrica é estimada em 87 km no modo puramente elétrico. O conjunto oferece uma potência combinada de 394 cv e torque combinado de 600 Nm, que leva um modelo de 0 a 100 km por hora em apenas 5,6 segundos e a velocidade máxima de 235 km por hora. O automóvel tem câmbio automático Steptronic de 8 marchas, com Shift Paddle e tração integral X-Drive. A suspensão AA adaptativa, por sua vez, ajusta-se ao estilo de condução do veículo por meio de um seletor localizado no console central, podendo variar até 80 mm. Além disso, a altura do veículo pode ser ajustada também pela BMW Display Key, ou por um botão situado no porta-malas, facilitando a carga e descarga de objetos. O visual está ainda mais arrojado com o pacote aerodinâmico M-Sport, que oferece acabamento especial na moldura das janelas, revestimento de teto e outros detalhes da carroceria. Já a cabine oferece um conceito inovador de ergonomia, com a disposição dos comandos mais simples e direta, voltadas ao motorista, além de requinte e sofisticação.